Olá, eu sou a Arianna Lacerda, gerente de exportação do Decibal Móveis. Estamos em mais uma missão comercial promovida pelo Abimóvel e a Apex. Dessa vez estamos em Nova York e mais uma vez estamos bem contentes, bem otimistas com resultados que a gente pode tirar dessa feira. A gente alcança muitos contatos aqui pessoalmente, a gente consegue através do projeto estar frente a frente com os compradores, apresentando as nossas empresas, mostrando os nossos produtos, o que a gente pode fazer e como sempre a marca Brasil sempre muito importante, muito prestígio diante do mercado internacional. Então estamos novamente bem contentes com o resultado e com o que a gente consegue alcançar através das missões comerciais.